Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe Um Tempo e no vídeo de hoje eu vou falar das 5 ações que eu considero seguras e estáveis para investir durante a crise. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir como sempre para você se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu trouxe e que os vídeos que eu ainda vou trazer para vocês vão te ajudar muito na sua jornada para a liberdade financeira. E eu também gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, mas principalmente na Twitch, que é onde eu venho fazendo lives ao vivo para vocês e tirando dúvidas para quem chega lá e pergunta na hora, ao vivo. Então segue lá e caso você tenha alguma dúvida, acompanha as nossas lives que eu vou fazer o possível para te ajudar. Atualmente nós estamos vivendo um período de crise e de recessão por conta do fechamento dos estabelecimentos, por causa do coronavírus e tudo mais. E esse fechamento dos estabelecimentos e das empresas e das indústrias, consequentemente vai reduzir o lucro das empresas listadas na Bolsa e o que consequentemente também diminui as cotações, faz as cotações caírem. E essas quedas fazem com que os investidores se desesperem e façam coisas que não deveriam fazer com seus investimentos. Então com o objetivo de ajudar essas pessoas, eu vou trazer aqui um vídeo com 5 ações que eu considero estáveis para se investir, mesmo durante a crise, para você não se desesperar com o desempenho delas ou com as cotações das suas empresas. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra e muito menos quer dizer que essas empresas que eu vou falar são imunes a crises. Muito pelo contrário, elas podem sim ser afetadas pela crise, mas eu considero elas mais estáveis. E essa é somente a minha opinião sobre as empresas que eu considero mais estáveis da Bolsa de Valores em crises como essa que está sendo a do coronavírus. Então lembre-se, antes de investir em qualquer coisa, seja ações ou um negócio novo, estude e aprenda sobre o assunto, sobre aquele ativo. Não saia por aí comprando qualquer coisa, sendo que você nem sabe o que aquela empresa faz ou do que aquele ativo se trata. Estude sempre. Bom, tendo enfatizado isso para vocês de que não é uma recomendação e tudo mais, bora para a lista. Bom, a primeira empresa que eu trouxe para vocês é a Sulamérica, cujo código de negociação é Sula11. E eu considero ela uma empresa estável nesse período de crise, nesse período de coronavírus, porque com o distanciamento social que a gente teve, os sinistros dessas empresas de seguro, que é o caso da Sulamérica, eles diminuem, já que as pessoas não estão mais saindo na rua, elas não estão mais batendo carros, não está tendo mais muito movimento de carros. E as pessoas tendem a ficar mais seguras dentro de casa e evitam com que os seguros sejam acionados. E isso traz mais lucro para a empresa, já que ela não vai ter que desembolsar para cobrir aquele seguro. Então, isso pode ser uma coisa boa para a empresa, já que as pessoas estão saindo menos de casa e, consequentemente, estão ativando cada vez menos os sinistros dos seguros. E o segundo motivo é a possibilidade de atendimento à distância dessas empresas. E a Sula11, especificamente a Sulamérica, ela tem ativado um protocolo de atendimento à distância, sim. Ela tem evitado esse contato direto dos médicos com os clientes, mas ela tem apostado no atendimento à distância, o atendimento digital. E isso é uma possibilidade muito boa para a empresa e é muito possível que ela consiga manter os seus lucros mesmo nesse período de crise. E é por isso que eu trouxe ela como uma das ações para se investir durante a crise que nós estamos vivendo hoje. A segunda ação também é uma seguradora. É a Porto Seguro, cujo código é PSSA3. E, como eu falei, ela também é uma seguradora. Ela trabalha mais na parte de automóveis, seguro de automóveis. Então, é a grande maior parte da receita dela. E, pelo mesmo motivo da Sulamérica, que é a redução dos casos de sinistro, da ativação de sinistro, faz com que o lucro da empresa aumente. Então, é uma empresa, digamos, que está bem estável durante esse período de crise do coronavírus. E é por isso que eu trouxe ela aqui para vocês, basicamente. Bom, a terceira empresa é a ENBR3. E a ENBR3 é a Energias do Brasil. E ela é uma empresa de energia elétrica. Ela atua na área de geração, distribuição. E ela está expandindo a área de transmissão atualmente. Então, ela é uma empresa de energia. E, quando a gente pensa em energia, a gente pensa, pô, o consumo de energia vai aumentar porque as pessoas estão mais em casa. Isso sim é verdade. Pode aumentar, sim. Mas as empresas que utilizam de energia para a produção dos seus produtos também vão parar nesse período de crise e vai reduzir um pouco esse consumo. Então, de certa forma, fica meio equiparado esse consumo de energia. É por isso que eu trouxe essa empresa para vocês. Porque as empresas do ramo de energia são as mais estáveis ao longo do tempo, já que elas têm uma necessidade muito alta para a sociedade. E elas também têm uma receita recorrente muito estável. Então, elas sempre estão com uma receita ali próximo do que ela prevê. E ela não tem muitas variações nessa receita. É claro que nesse período de crise pode diminuir um pouquinho por causa do fechamento de indústrias e tudo mais. Mas mesmo assim, ela vai ter sua receita garantida pelos cidadãos das cidades que ela distribui energia para que ela gere energia. Então, é basicamente por isso que eu trouxe a NBR para vocês. Porque ela é uma empresa de energia elétrica e essas empresas do ramo de energia tendem a ser mais estáveis ao longo do tempo. E a quarta empresa que eu trouxe aqui para se investir durante a crise é a Engie3, que é a Engie Brasil. Ela é uma empresa de energia também e ela é muito voltada para a área, para a parte renovável de energia. Então, ela produz energia limpa. Ela também vai ser afetada pelo fechamento de indústrias e tudo mais. Mas o consumo das cidades e das populações ainda vai continuar. Então, o motivo para eu trazê-la aqui é basicamente o mesmo da Energias do Brasil. Já que a energia vai ser sempre uma coisa vital para nós seres humanos, que utilizamos a tecnologia a nosso favor, que precisamos de energia elétrica para viver. E é por isso que eu trouxe elas, pela estabilidade e pela necessidade da população das cidades do país inteiro como um todo. E a última empresa que eu trouxe para vocês para se investir durante a crise é a Emdias Branco. E a Emdias Branco, cujo código é Emdias3, é uma empresa de alimentos. Ela produz alimentos. Logo de cara já fica, assim, muito exposto o porquê que eu trouxe ela. Porque alimentação é algo básico para nós seres humanos. Então, a população, de forma geral, vai precisar de alimento, mesmo durante a crise. Tanto que os estabelecimentos comerciais que estão abertos são os que fornecem as necessidades básicas para a população. Então, mercados, padarias, tudo que fornece alimentos para a população está aberto. Então, o consumo pode diminuir um pouco, mas não vai diminuir tanto porque ainda é uma necessidade básica para a civilização como um todo. Então, é por isso que eu trouxe a Emdias aqui como uma empresa que está mais estável durante a crise. É claro que a Emdias depende de commodity, mas mesmo assim, ela é uma empresa bastante estável. E a Emdias em si é uma das maiores empresas de produção de alimentos aqui do Brasil. Ela tem um dos maiores market shares de massas e biscoitos. Então, ela é uma empresa muito boa para se investir nesse ramo alimentício. Bom, e essas foram as cinco empresas que eu selecionei, na minha opinião, que são as mais estáveis e seguras para se investir, mesmo durante a crise. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com o seu amigo. E deixa aqui nos comentários qual a empresa que você acha que é mais segura para se investir durante a crise. Qual a empresa que você acha mais estável durante esse período que a gente está vivendo de coronavírus. E é isso aí. Valeu e tchau, tchau. Tchau.